Vamos conversar com o doutor Lucas Miragon, urologista, professor universitário da Unimax e também trabalha na Unicamp. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia a todos, bom dia ouvintes, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente agradece a participação do doutor aqui com a gente, o assunto é claro nesse mês é o novembro azul, que é o mês aí de prevenção ao câncer da próstata. Doutor, a gente já conversou aqui recentemente, mas a nossa audiência é rotativa. Câncer de próstata preocupa no Brasil e no mundo? Ótimo, mais uma vez parabéns pela iniciativa da rádio, é importante a gente levar informações de qualidade, informações de saúde e a campanha do novembro azul é uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia há já mais de uma década para promover essa conscientização com o câncer de próstata. Sim, é uma doença muito frequente, são mais aí de 60 mil casos de câncer de próstata todos os anos no Brasil. A gente sabe que o câncer de mama é um câncer muito frequente, existe todo um apelo e campanhas no Outubro Rosa sobre o câncer de mama e não tem uma diferença nem de mil casos em termos de incidência. Então nós estamos falando de uma doença bastante frequente e para os homens, 60, 65 mil casos, são quase três vezes mais casos do que o próximo câncer mais comum, que é o câncer de intestino. Então nós estamos falando de uma doença bastante frequente e é por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Doutor falou que é uma doença muito frequente e aí um baixo número em relação também ao câncer de mama registrado nas mulheres. Em relação às mortes, doutor, os números assustam também em relação ao câncer de próstata? Então o câncer de próstata é uma coisa, esse é um dado interessante, que ele é um tumor muito mais indolente, muito mais lento do que outros tumores. Então o câncer de mama, até mesmo câncer de estômago, de intestino, muitas vezes são tumores que progridem mais rapidamente. O câncer de próstata é um câncer mais lento e por isso nem sempre ele impacta tanto na mortalidade. No passado, principalmente, muitos pacientes às vezes não acabariam desenvolvendo as complicações da doença. Hoje em dia, conforme a gente tem também uma expectativa de vida maior, uma longevidade, cada vez mais esse tumor tende a impactar na qualidade de vida e na mortalidade. E como ele é muito comum, mesmo que ele ainda tenha uma mortalidade relativamente baixa, são em torno de 15 a 16 mil mortes por ano. Essa foi a média nos últimos três anos no Brasil, o que dá uma média de 44 mortes por dia. Então, no final das contas, nós temos aí uma mortalidade elevada. E dessas mortes, nós poderíamos prevenir uma grande quantidade delas, porque os tumores diagnosticados em fases iniciais têm mais de 90% de chance de cura. Então, por isso, a importância dos homens procurarem o urologista, para que a gente possa fazer o diagnóstico em fases iniciais. Doutor, prevenção. Como que a gente consegue, nós homens, conseguirmos fazer prevenção, não só do câncer, mas também de diagnóstico precoce? Muito bom. Essa é uma pergunta muito importante, porque o câncer de próstata, por ser muito comum, já tiveram muitos estudos a respeito, procurando vitaminas, procurando remédios que pudessem prevenir. E nós não temos nada que seja realmente efetivo para evitar que o tumor aconteça. O que a gente pode fazer hoje é diagnosticar ele no início, porque no início a gente consegue ter uma taxa de sucesso no tratamento muito grande. Quando o tratamento é feito em fases mais avançadas, complicações, como impotência sexual, incontinência urinária, enfim, outras complicações, até da doença avançada, como perda de peso, fratura óssea, essas complicações, elas podem acontecer. Quando nós falamos em fases mais iniciais, então essas complicações são menores. Elas ainda acontecem, as complicações da cirurgia e da radioterapia, por exemplo, mas elas são menores quando a gente consegue fazer diagnóstico de doenças mais iniciais. Então o grande objetivo da consulta com o urologista, o grande objetivo do Novembro Azul, é a gente conscientizar que existem várias doenças, não só o câncer de próstata, mas que a gente pode fazer diagnóstico inicial dessas doenças e evitar complicações. A próstata também tem o crescimento benigno, que leva a alterações urinárias, dificuldade para urinar, formação de cálculo urinário, infecções, são todas situações que quando a gente trata no início a gente consegue evitar para que a gente consiga ter um envelhecimento com qualidade. Em relação a tratamentos, doutor, quais são as novidades e quais são os tratamentos possíveis já em relação ao diagnóstico de câncer de próstata? Ótima pergunta. Quando a gente fala do diagnóstico de câncer de próstata, é importante a gente lembrar que temos o toque retal, que existe muita conversa ao redor do toque, porque era a única coisa que a gente tinha até a década de 90, basicamente. Mas ele é um exame que é um exame simples, rápido, indolor, talvez um pouco desconfortável, mas bastante rápido. Além dele, nós temos o exame de PSA, que é um exame de sangue, que desde a década de 90 está aí, é a base do diagnóstico do câncer de próstata. E dentre os avanços, nós temos nessa última década, por exemplo, a ressonância magnética ganhando muito espaço e ajudando muito a gente a direcionar, a selecionar os pacientes para fazer a biópsia da próstata, pois é a biópsia que de fato faz o diagnóstico. Então a ressonância ajuda a gente a selecionar os pacientes para fazer a biópsia, ajuda a direcionar a biópsia para que a gente tenha resultado mais fidedigno nessa biópsia. Depois os tratamentos também evoluíram muito. Se no passado a cirurgia aberta tinha um risco de sangramento, de complicações bastante elevado, precisando vários dias de internação, hoje nós fazemos cirurgias por vídeo e por robótica, que são técnicas minimamente invasivas e que a gente consegue então que o paciente tenha alta hospitalar muito mais precoce. Hoje em dia, no dia seguinte, a gente consegue já estar de alta de uma cirurgia grande como é a cirurgia da próstata. Então nós temos aí um grande avanço tecnológico. Claro que é sempre importante que o cirurgião, o urologista que faz isso esteja acostumado a realizar esse tipo de tratamento, mas com equipes bem treinadas, bem qualificadas, nós temos resultados excelentes e é interessante da gente dizer que nós temos, inclusive em Campinas e na nossa região, muitos profissionais muito bem capacitados e também os equipamentos. Hoje em dia a gente faz cirurgia robótica em Campinas com o mesmo aparelho que é usado nos Estados Unidos ou na Europa. Então nós temos aí um avanço tecnológico à disposição. A gente está conversando com o doutor Lucas, ele é urologista, professor universitário da Unimax, também atua na Unicamp, a gente está falando sobre novembro azul de prevenção câncer de próstata. Doutor, questão de passar em familiar. Eu tenho um tio, o único da família, que foi diagnosticado com o câncer de próstata. Eu e os meus outros primos, que não são filhos dele, também temos a possibilidade de? Ótima pergunta. Isso é muito importante porque, dentre os fatores de risco para o câncer de próstata, a história familiar é o mais importante. Então, quando a gente tem um parente de primeiro grau, esse risco aumenta em até três vezes. E quando a gente tem parente de segundo, terceiro grau, ele vai estar entre uma e meia, duas vezes aumentado. Então, sim, existe o risco, ele é aumentado. Mas é importante também a gente falar para o nosso público que não é só quem tem história familiar que precisa procurar, porque mais de 90, 95% dos casos são independentes da história familiar. Então, a gente começa a fazer o diagnóstico, a prevenção, os exames seriados, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, a partir dos 50 anos. E quando temos uma história familiar, ou então afrodescendentes, que também tem um risco um pouquinho maior, eles devem começar a partir dos 45 anos de idade. E é muito interessante que, muitas vezes, os homens têm um receio de procurar urologista, ou por receio do exame, ou talvez por uma questão de hábitos. Muitas vezes o homem não está acostumado a procurar o médico. A mulher está acostumada a ir ao ginecologista, ou levar o filho ao pediatra, e às vezes o homem não está acostumado a ir ao médico, e isso é uma conscientização para a gente criar um hábito. Eu que trabalho na Unicamp, professor na Unicamp e também na Unimax, e atendo no Vera Cruz e no Madre Teodora, aqui em Campinas, e a gente recebe pacientes que, às vezes, a mãe marcou, o filho marcou, a filha, para levar o paciente ao médico. E é muito importante, porque nessa consulta, é uma oportunidade que a gente tem para esclarecer as dúvidas, explicar sobre a doença, fazer exames gerais. Muitas vezes, numa consulta com o urologista, a gente vai avaliar também, aquele homem que nunca foi ao médico, como é que está a parte do colesterol, do diabetes, de outras doenças, ajudar ele a direcionar, a procurar os profissionais que podem ajudá-lo, às vezes fazer uma atividade física, melhorar a dieta, procurar um cardiologista. Enfim, o urologista consegue fazer esse papel de direcionamento, de maestro, assim, de acordo com as necessidades daquela pessoa, né, de uma forma individualizada. Doutor, na outra entrevista que nós fizemos com o senhor, a semana passada, eu acredito, o senhor citou essa questão de incidência maior aí nos afrodescendentes. A ciência já explica isso? Sim, os estudos realizados para investigar o câncer de próstata, principalmente estudos norte-americanos, mostram que os descendentes, afrodescendentes nos Estados Unidos, têm um risco maior, em torno de umas duas vezes mais do que os caucasianos. E quando se levantam os dados, né, de compilação de incidência de casos em várias regiões geográficas, a gente vê que no ocidente é mais comum, então nas Américas e Europa é um pouco mais frequente do que, por exemplo, na Ásia. Então, aqueles descendentes asiáticos têm um risco talvez um pouco menor, isso talvez esteja um pouco relacionado também a dieta, a obesidade, a dieta rica em gorduras. No Brasil, a gente não tem tantos dados como nos Estados Unidos e no Brasil nós também temos uma miscigenação maior do que até mesmo nos Estados Unidos, né? Então, a gente importa um pouco esses dados, mas de qualquer forma a gente vê que é importante fazer uma investigação da população geral a partir dos 50 anos. Certo. Continuamos conversando com o doutor Lucas, urologista, falando aqui do novembro azul. Doutor, mas a gente tem o novembro como uma data pra marcar, mas isso é importante não procurar o urologista só de novembro, né? Tem que procurar aí durante todos os meses, sempre que possível, como o senhor disse, fazer como as mulheres fazem. anualmente procurar o urologista pra fazer essa avaliação aí de extrema importância e principalmente quem já tá, o senhor falou 50, 45 talvez seria importante também? Isso, a gente recomenda então que a partir dos 50 faça uma avaliação com o urologista anualmente. Não precisa ser em novembro, novembro a gente usa uma marca, tem o dia do homem, né? O dia do tratamento do combate ao câncer, então a gente usa novembro como uma forma de lembrar a população. Mas eu tenho pacientes que acompanham comigo em vários meses e que vem pra fazer exame de rotina, aquele mês ele tá acostumado, ou é o mês do aniversário, ou é o mês de férias, ou é o mês que a esposa também vai fazer o exame de rotina dela. O importante é que uma vez ao ano faça os exames. Claro que vão ter pacientes que vão precisar fazer isso com mais de um médico, talvez, como eu comentei antes, talvez um cardiologista, um endócrino, a depender das doenças que essa pessoa tenha. Mas o importante que a gente tem a trazer aqui pra população, pras pessoas que estão nos ouvindo, é justamente pra esses homens que nunca vão ao médico, que dizem, ou acreditam não ter nenhuma doença, talvez não tenha nenhuma porque não procurou, né? E talvez pelo fato de não procurar, quando fizeram o diagnóstico, talvez isso já seja de uma forma um pouco mais tardia. A gente sabe que hoje no Brasil, as principais causas de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Então, aquelas doenças que estão relacionadas, a pressão alta, o colesterol, a diabetes, problemas de circulação. E quando o paciente vem pra gente, a gente vai fazer uma investigação disso também, ou vamos orientar algum colega pra fazer esse tratamento global, né? Cuidar da saúde desse homem, sendo que a segunda causa de mortalidade estão aí as doenças oncológicas e nós queremos fazer a prevenção dessas doenças, né? Então, acho que essa é uma mensagem importante pra população. Doutor, estamos encerrando quase. Olha só, dados sobre casos de morte em Dayatuba por câncer de próstata. 2018, 17 mortes. Em 19, foram 9. 2020, 17 casos. 2021, ano passado, 16. E até o dia 22, portanto, até ontem, ontem foi 22, já são 11 mortes em Dayatuba por câncer de próstata. Os números estão aí na média nacional, doutor? Sim, se a gente levar em consideração, né, a população da cidade, sim, estão na média nacional. E a média de mortes por câncer de próstata no Brasil como um todo vem se mantendo mais ou menos estável. Isso levando em consideração o diagnóstico e os tratamentos. Como eu comentei, os tratamentos melhoraram muito. Hoje, além da melhora da cirurgia que eu já comentei, nós temos mais tratamentos de medicamentos hormonais. Inclusive, neste ano, entraram para o rol da ANS, cobertura de convênios, novos medicamentos hormonais, inclusive, para serem tomados por via oral. Então, nós conseguimos fazer um controle muito bom da doença e, com isso, é possível que, no futuro, a gente consiga reduzir ainda mais essa mortalidade. É importante a gente lembrar, mais uma vez, reforçar que Novembro Azul não é só câncer de próstata, é uma promoção à saúde, que o paciente venha procurar o urologista, que a gente possa tratar também as doenças benignas da próstata, evitar que essa pessoa evolua com uma obstrução urinária, que precisa passar uma sonda de urgência, que tem infecção urinária ou que tem uma piora de função renal, pelo fato de nunca ter procurado o médico e, quando vai procurar, já está numa situação mais grave. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Eu queria parabenizar, mais uma vez, a rádio por trazer essa possibilidade de levar esse conteúdo para a população. Agradeço, doutor Lucas, por ter reservado 20 minutos para conversar com a gente, 20 minutos na sua agenda corrida, de professor e também médico. Muito obrigado, doutor. Esperamos contar com o senhor aqui em outras oportunidades para trabalhar outros assuntos relacionados à medicina e, claro, à urologia. Obrigado, Gil, Josiane. Um abraço.